Eu me arrependo de ter feito dupla com o Renan. Eu não espero do Renan nada. O homem que é homem tem que olhar no olho do outro e dizer a verdade. Eu fui abandonado pelo Renan. Essa confusão toda entre dois cantores que eram amigos, o Renan e o Renan, já dura quase quatro anos. Ela é movida por uma história mal resolvida. O fim de uma dupla sertaneja, 15 meses após a formação, onde um dos cantores, o Renan, diz ter sido abandonado pelo Renan sem qualquer explicação. Aí eu beijo e choro, aí eu beijo e choro. São cerca de 200 músicas já registradas. Quando você me amava, eu também te queria. Como que ele comunicou o fim da dupla? Por telefone. Vou dizer a verdade aqui, cara. O cara que faz isso não é homem não, bicho. A parceria só aconteceu por sugestão de um amigo. Renan acreditava que a carreira iria decolar ao lado de um nome já conhecido. Aqui estão os dois projetos, os dois CDs produzidos pelo Renan com o Renner. Só que eles não foram trabalhados como o Renan esperava. A divulgação só foi feita em redes sociais, principalmente na dele, que é uma rede social pessoal na internet. E logo depois, o Renner ligou para o Renan, dizendo que a dupla tinha acabado. Foi uma frustração para ti? Com certeza, porque a gente começa um trabalho, você quer saber de onde, desde que começou, que foi um trabalho feito com muita dificuldade, dificultoso para a gente. Então a gente esperava um bom êxito, né? E direito autoral, em relação a esses trabalhos, você tem algum hoje? A maioria das músicas aí são minhas, né? A gente não tem porque não foi... Se o trabalho não foi executado, né? Como é que vai pagar direito autoral, né? Mas significam o que para você hoje? Nada. Nada? Nada. Desde 2018, Renan tem cantado sozinho. Mas ultimamente, a agenda anda vazia. Esse ano, quantos shows você já conseguiu fazer? Ou apresentações em bares, ou em eventos? Uns três. Três? Aham. Estamos no fim de abril. Pois é, você vê que é muito pouco, né? Eu encontrei o amor Renan está sem shows e sem dinheiro. Renda eu não tenho nenhuma, não posso... Nenhuma? Nenhuma. Mensal eu não tenho nenhuma. Se eu te dizer que eu ganho 10 reais por mês, eu não ganho. Renan financiava uma casa própria. Com a falta de trabalho, não conseguiu mais pagar as prestações. E teve de devolver o imóvel para o banco. Morava numa casa que era minha. Hoje eu estou morando numa casa que é de aluguel. Eu tinha um carrinho que era melhor. Hoje eu estou com um carro aqui que é... Para dizer assim... Não está de pé. Mas eu fico mais de a pé do que de carro. E o pessoal fala que eu sou bom. Que eu vou ser sucesso. Mas isso aí não paga minhas contas. Né? Não... Não enche a barriga dos meus filhos. Né? Não paga luz, não paga água. Renan tem quatro filhos. O caçula Vitor, de 12 anos, mora com ele e com a atual esposa, Elvia. Os outros três vivem com a ex-mulher em outra casa da família. Cadê a minha do papai? Papai! Vem cá, papai, vem. Essa é a Lorena. Lorena. E ela é ela? Essa é a Luana. É a Luana. Bruno, o filho mais velho de 22 anos, é quem ajuda a cuidar das irmãs gêmeas. Lorena e Luana nasceram prematuras e foram diagnosticadas com deficiência intelectual. Às vezes eu ficava preocupado com eles, né? Pensando nas viagens, né? Sim. E ao mesmo tempo a saudade e ele... Não, pai, corre atrás do seu sonho. Porque senão só fica... Nós tá bem, eu cuido aqui. Então ele me incentiva, sabe? Sim. Elas me incentivam por elas serem as pessoinhas que elas são, essas joias preciosas, minhas. E são... Amor. Isso é que me dá força. As filhas tomam remédios controlados e fazem tratamento num posto de saúde da cidade. O desejo do Renan de dar um tratamento melhor para as filhas se desfez com o fim da parceria com o Renner. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos. Isso aqui é... Não é por falar, mas... Amigos é... Às vezes são mais que irmãos, né? Eu busquei o Renner em boteco, cara. Ruim. Não foi só uma vez, não. Ele sabe disso. A relação de Renner com a bebida já trouxe problemas para o cantor. Como mostrou a Record TV em julho de 2017. No fim de 2014, Renner se envolveu numa batida de trânsito na capital paulista e foi preso. A polícia confirmou que Renner estava embriagado. Eu vim com eles para cá porque eu bebi um pouco mais de velóricos. Vodka. Esse episódio causou o fim da dupla com o Rick. Você acha que teria volta? Não, a dupla Rick e Renner não. Não? Não. Eu não quero o Rick na minha vida mais. Eu tenho um parceiro que tem uma voz semelhante à do Rick, mas que canta muito bem, tanto quanto, e também compõe muito bem, tanto quanto. E só que nós vamos fazer um estilo diferente. Eu não quero fazer o Rick, porque o Rick eu já fiz. Problemas psiquiátricos, dependência química e depressão já levaram Renner a se internar duas vezes. O cantor também ficou marcado por uma tragédia. Em agosto de 2020, ele atropelou e matou um casal no interior de São Paulo. Foi condenado a pagar indenização para as vítimas no valor de 3 milhões de reais. E teve os direitos autorais bloqueados. Precisou da ajuda da família. Isso aqui é um apartamento alugado que ele paga para mim. Eu faço compra, eu pago minhas contas, eu deposito para ele, eu faço as coisas dele que precisamos secretar, eu que ajudo ele a fazer tudo. Renner abandonou o Renan em maio de 2018 e, três meses depois, voltou a fazer dupla com o Rick. Oi, gente, tudo bem? Olha só, Rick e Renner. Agora, respondendo a pergunta de todos vocês, nós estamos de volta e vamos seguir em frente, ok? Ele te explicou o motivo da separação da dupla? Não. Perguntei a ele, por quê, cara? Ele simplesmente me falou, ah, eu estou pensando em cantar sozinho, eu acho que é melhor você cantar sozinho também, só. E depois, teve mais algum contato com ele? Nem mais um contato. Renan tem se virado como pode para conseguir dinheiro. Aqui no banco de trás do carro do Renan tem um monte de CD, ó. Esse é o último CD que foi lançado por ele em que ano? 2020, né? 2020? Isso. E você anda com esses CDs aqui na caixa por quê? Às vezes a gente vende, a gente dá para divulgar, né? É? O pessoal divulgar, conhecer o trabalho, né? E quando sai assim de carro, consegue vender em algum lugar? Consegue, tem gente que, apesar que o CD está um pouco meio escasso, mas é o modo que os artistas ainda tem como divulgar, né? Além das redes sociais, né? Se as vezes não quer comprar, eu vou e dou. Você dá? Dou, divulga e o negócio é divulgação, né, amor? E qual o valor desse CD atual? Ah, 10 reais. 10 reais. Tem gente que dá 5 e... Pau quebra. O negócio é divulgar. E essa é a música do disco, Não Te Quero Mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Pau só aí, gente. Por uma hipótese, o Renan me procurar hoje, eu não tenho interesse nenhum, cara, de voltar com o Renan. O desejo do Renan hoje, Mauro, é fazer shows, trabalhar com a música. Já sonhei com o sucesso, eu não estou atrás mais do sucesso. Eu estou atrás de eu ganhar a minha vida como cantor, que é meu sonho. Eu não te quero mais. A fila andou pra frente e você ficou pra trás.